A reunião extraordinária foi na sede da CDL. Diretores e comerciantes relatam dificuldades financeiras graves. Depois do atendimento presencial proibido, os serviços de delivery não são suficientes para conter a queda acentuada do faturamento. Muitas empresas nossas não vão ter condição de honrar com salário de março, porque é pago no quinto dia útil. Então eu acredito que muitas empresas não vão ter condição de pagar. Não só o salário do seu funcionário, como também pagar os impostos. Sem a circulação de clientes e com dificuldades para pagar os salários e aluguéis, esta rede do setor de vestuário decidiu fechar uma loja num dos shoppings da cidade. Não sobrou nada do empreendimento que durava 10 anos. Os prejuízos somam mais de R$ 100 mil. Observamos também, conversando com vários colegas do nosso segmento, que nós vamos chegar próximo de uma demissão de 30%. Do quadro de funcionários, na maioria vem apresentando esse número. Se isso realmente acontecer, perto de 15 mil pessoas podem perder o emprego no município de Campos já nesse momento. A Câmara de Dirigentes Logistas se reúne com os técnicos do gabinete de crise da Covid-19, ainda durante este super feriado no estado do Rio de Janeiro. Por enquanto, não há qualquer previsão se o comércio volta a reabrir as portas na próxima segunda-feira, dia 5 de abril. Além do risco de demissões, existe a possibilidade de encerramento de várias atividades. Micro e pequenas empresas são as que mais perdem faturamento. Faltam capital e acesso a linhas de crédito especiais. Neste 2021, a categoria não vem recebendo qualquer tipo de auxílio emergencial. Desde o início da pandemia do coronavírus, o comércio vinha limitando a presença de consumidores durante as compras. Além de exigir o uso de máscaras e fornecer álcool em gel, as entidades empresariais acreditam que a crise social pode atingir diversos setores da cidade. Com certeza, não é risco não, isso é fato. Já tem muitos que não têm condições de efetuar os pagamentos dos salários dos funcionários. Eu mesmo já comuniquei aos meus funcionários essa mesma condição que também estou passando, porque também sou comerciante. Somente a CDL conta com 1.500 associados. O setor é um dos maiores empregadores de campos. Cada dia de faturamento comprometido marca a incerteza do futuro. O comércio está sendo usado para tentar deixar as pessoas em casa, olha só. E não é por aí. O comércio precisa de portas abertas. Os nossos funcionários precisam de receber. O nosso comércio está começando a ficar sem condições de pagar o funcionário. E nada de prensa com o funcionário, olha só, que coisa terrível.